A Ação Solidária Adventista do Grupo Novo Mundo, em parceria com a Igreja Central de Sorocaba, promoveram o curso de eletricista na comunidade. O objetivo do curso foi a gente ter esse curso para oferecer aqui para a comunidade, que é uma comunidade bastante carente. Cerca de 35 pessoas participaram das aulas teóricas e práticas. Em casa mesmo já faço coisas que antes eu não sabia fazer, até já cheguei a fazer serviço para outras pessoas que pediram, pois que souberam que estão fazendo o curso. E tenho planos futuros mesmo para seguir a profissão. A intenção do curso também foi de apresentar a mensagem da Palavra de Deus, com as lições do Apocalipse, do pastor Luiz Gonçalves. A iniciativa despertou o interesse de algumas pessoas pelo estudo da Bíblia. O batismo de Lucinéia, na última aula, é o resultado do trabalho de evangelismo realizado pela ASA. Através do curso de eletricista que eu comecei a conhecer a igreja, e a partir desse momento, a partir do primeiro culto, também comecei a gostar, e foi assim que eu cheguei até Jesus, através do curso de eletricista e da igreja adventista. Alguns alunos estão estudando a Bíblia e participando das atividades religiosas. A igreja tem que ser um farol onde ela está plantada, tem que ser uma bênção para a comunidade. A imagem da igreja após esse curso, aqui na comunidade, nesse bairro, no Jardim Novo Mundo, será uma imagem diferente. Há dez anos, o professor Marcos usa os seus talentos para levar a mensagem do Evangelho para as outras pessoas. E é muito prazeroso para a gente que faz esse trabalho. A gente vê que a gente foi uma ferramenta na mão de Deus para que pessoas conhecessem a Jesus e se entregassem para Ele.